A elite cabo-verdiana almeja ter os privilégios do branco, mas para o branco-reinol ele não passa nunca de um mestiço inferior. Nos finais do século XVIII, Cabo Verde deixa de ser uma sociedade escravocrata. Nessa época, havia apenas 10% de escravos em Cabo Verde e cerca de 60% de fogos. É nesse período que, curiosamente, muitos escravos vão para o Brasil, as Antilhas e Cuba para sustentar o boom do açúcar. Esse branqueamento é a própria razão que nos interpela a pleitar a necessidade de aderirmos ao projeto Rota dos Escravos. O comércio negreiro constitui, pelo seu esquecimento, uma das formas mais gritantes de negação histórica. O projeto da Unesco Rota dos Escravos iniciou-se com a intenção de manter viva a memória desse momento histórico. Apesar da importância histórica de Cabo Verde no comércio de escravos, não se compreende o seu papel passivo na recuperação desta memória. Apesar dos discursos, apesar das evidências históricas, Cabo Verde continua a não tirar partido da sua história. Refazer a Rota dos Escravos era também impulsionar o turismo e descobrir, assim, o novo motivo de desenvolvimento. Nós temos lugares únicos, do ponto de vista de uma arqueologia da escravatura, temos lugares únicos. Não só de uma arqueologia do tráfico, onde a cidade velha representa um momento importante. Como sabe, a cidade velha é o primeiro grande entreposto de escravos que há no Atlântico. Se excetoarmos experiências multipidérmicas e pontuais da ilha de Arguim, por exemplo. Portanto, é a primeira ilha entreposto. Isso nos momentos centrais do tráfico, como é o século XVI. Portanto, aí isso potencia Cabo Verde para um lugar de memória. e importante em qualquer processo de turismo cultural, turismo científico. A volta da questão da escravatura, da diáspora negra, do encontro de povos, etc. E, de facto, apesar desse discurso ser feito já há algum tempo, há aí um grande descompasso relativamente à capacidade de operacionalização. Isso, a nossa capacidade de visualizar, de enunciar, é muito maior da nossa capacidade de concretizar, de operacionalizar e de concretizar. Mas esse ato é relativamente grande, o que por vezes descredibiliza o discurso. É palavra sem obra. Mas é urgente que tenhamos a capacidade de concretizar. E as boas experiências são aí fundamentais porque potenciam depois um processo. Por exemplo, a meu ver, se tivermos sucesso no desiderato da cidade velha, de fazer a cidade velha, a cidade património mundial, isso é extremamente importante porque isso funciona como um disputador, um detonador de um processo. E, a partir daí, o governo, as organizações, a sociedade se convence. Está aí um filão importante, quer do ponto de vista cultural, que é do ponto de vista da imagem externa do Cabo Verde. A toponímia dos interiores de ilhas, como Santiago, Fogo e Santo Antão, está muito ligada à escravatura e justifica um roteiro. O nomínio das pessoas, por exemplo, muito comum entre os cabralianos, tem raízes na escravatura. Os escravos não podiam transportar muito consigo próprio, mas muitas vezes cunharam com nomes, que é uma forma de apropriação do novo espaço, cunharam com nomes lugares, por exemplo, importantes. E, se repararmos na toponímia capo verdiana, há transporte de zonas da África para o interior das ilhas, e muitas vezes com grande subtileza. Encontrará Chá de Abel Burbur, encontrará Sumbango, encontrará Jangoto, Jalalo. São topónimos de certas visões africanas que vieram com escravos. E, de certo modo, uma forma de resistência cultural, de um apego na memória. Como sabe, os escravos tinham um grande problema, que a escravatura lhes roubava a memória, que era, digamos assim, a violência extrema da escravatura, que não é tanto apanhar no tronco, mas é retirar a memória. E o batismo do escravo era, exatamente, um preceito fundamental na escravatura. Era obrigatório. O senhor que não batizasse escravo podia perdê-lo, porque as ordenações impunham como ato obrigatório retirar o escravo o seu nome original e dar-lhe um outro. Veja nisso um simbolismo. Quer dizer, é importante reapropriar desse corpo, retirar-lhe o nome. E o nome é importante na autorreferenciação, nosso nome. E essa violência simbólica é fundamental. E os escravos não podiam resistir a ele. E daí que os caverdenos produziram muitos nominhos, muitos nomes resistindo a outros nomes, que eram alheiros. E muitas vezes utilizaram a toponimia como lugar de fixação da toponimia africana. Seguir a rota dos escravos é mais do que aprofundar as raízes da escravatura. É também desbravar uma nova rota que possa apontar o desenvolvimento e recuperar, também, em termos socioeconômicos e culturais, a desvantagem histórica que a colonização impôs aos vários povos da África e das Américas, com maior incidência na vasta diáspora africana. Cabo Verde, o mundo, não se pode liar ao fato de o processo histórico da escravatura africana ter sido um doloroso capítulo da construção da riqueza da sociedade capitalista contemporânea e da desestruturação da África, até hoje voltada ao subdesenvolvimento. Não é possível olhar o atual sistema produtivo, as relações de trabalho e a hierarquia social sem identificar a maléfica herança de um mundo que se estruturou na escravatura. Foram milhões de homens, mulheres e crianças arrancados de suas terras, transportados como mercadorias, expostos a todas as condições de maus-tratos e utilizados como instrumentos de trabalho de um sistema produtivo que alimentou o sistema capitalista mundial. Foram outros milhões que fizeram a diáspora negra pelo mundo, inclusive em Cabo Verde, e que em cruzamentos mestiços ou em cantonamentos étnicos ou não, ainda procuram o seu lugar ao sol e suscitariam nestes tempos a súplica de Castro Alves. Desei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto